Vocês já sentiram o cheiro da cor azul? Não? Hoje eu vou falar um perfume que tem o cheiro da cor azul. Se você é novo aqui no canal, gosta de perfumes, gosta de assistir resenhas de perfume de uma forma dinâmica, descontraída, cara, você tá no canal certo. Não se esquece aí de se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sino, extremamente importante ativar o sino, tá galera? Pra você receber notificações aí de resenhas de perfume de uma forma bem legal, tá bom? Bom, hoje eu vou falar desse perfume aqui, que é o Impact, de Tommy Hilfiger. Cara, esse perfume na verdade foi um impacto pra mim também, tá? Eu fui na cega, assim, experimentar essa fragrância e, pô cara, que perfume gostoso, que perfume agradável, gente. Muito top, galera. Muito bom de sentir, extremamente versátil, galera. E eu quero falar um pouco dele aqui hoje, tá? Ele é um perfume que abre com uma nota mais cítrica, tá? Mas é uma coisa bem leve mesmo, tá bom? Ele tem uma toranja na abertura, só que a toranja, cara, a toranja ela é uma fruta um pouco amarga, tá? Ela é uma fruta mais usada, assim, pra medicina, pra coisas medicinais, pra trabalhos. Ela é uma fruta que não é tão docinha se você pegar ela, assim, no ponto ou mais verde, sabe? A toranja, ela é bem vermelha por dentro, porém ela traz um amargor bem potente, tá? E eu acho que eles aplicaram muito bem essa toranja aqui. É um perfume que tem uma saída fresca, mas não é aquela saída doce, tá? Ele não é um perfume muito adocicado. Ele tem essa saída mais fresca, mas ela vai indo embora conforme o tempo. Vai ficando uma coisa mais amadeirada, bem mais amadeirada. Tanto que ele tem uma folha de coca, cara. Eu acho que é essa que dá a diferença gritante na fragrância, tá? Essa folha de coca, cara, ela vai tomando presença nele. Ele consta também âmbar na composição final, mas eu não consigo ver aquele ambarado bem mais adocicado, sabe? Um âmbar adocicado. Não, não vai pra esse lado, galera. É um âmbar bem mais fechado, bem mais amadeirado, um âmbar mais sério, tá? Cara, esse perfume foi assim. Eu senti ele, cara. Eu tô até ainda com ele aqui. Cara, ó, esse perfume, quando eu sinto ele, eu lembro de uma bola. É, uma bola. Uma bola de borracha azul, tá? Por que que eu lembro isso? Não sei, tá? Não consigo entender por que que me passa. Por que que eu penso isso quando eu cheiro ele? Quando eu cheiro ele, me lembra isso. Uma bola de borracha azul. Mas ele traz um aspecto muito, uma coisa de borracha. Uma borracha azul. Mas não é uma coisa ruim, tá, gente? É uma borracha, assim... É bom, cara. É como se você abrisse, sabe um pacote? Vamos supor que você compre uma bolsa de plástico. Uma bolsa azul de plástico. Sabe quando você abre aquela bolsa da embalagem e tem aquele cheirinho bem gostoso de coisa nova? Um cheiro que dá vontade de você pegar a embalagem e ficar cheirando? É mais ou menos isso, galera. É um cheiro muito azul, gente. É realmente o cheiro da cor azul. Quando você cheira ele, você lembra de azul. Cara, se a cor azul tivesse um cheiro, seria esse perfume. Certeza. Ele é muito azul, gente. É um perfume, ó, extremamente coringa. Coringaço, cara. Esse perfume aqui dá pra você usar em qualquer ocasião, tá? Trabalho, encontro, sair da noite, barzinho, balada. Qualquer coisa. Reunião, casamento. Escritório. Trampo braçal aí. Vai trampar, pegar peso, essas coisas aí, cara. Cara, ele também vai bem. Cara, qualquer coisa que vocês imaginarem, velho, dá pra usar esse perfume. Ele é muito versátil. A versatilidade dele é imensa. Ele se dá em qualquer ocasião, gente. Cara, que perfume incrível. Eu gostei muito dessa fragrância, viu, galera? Me surpreendeu muito positivamente. Nossa, que maravilha, velho. Depois de um tempo, ele vai tomando uma presença um pouco mais fechada, mais amadeirada. Mas não é uma coisa irritante. Não é aquela coisa que sufoca. Não. É um azul mesmo, tá? Ele nunca vai perder essa tonalidade azul dele. Muito azul. Muito gostoso de sentir. Muito versátil. Projeção e fixação ótimas também, tá? Ele tem uma projeção muito boa de duas horas. E uma fixação aí longa também. Oito, nove horas. Durou tranquilo na minha pele o dia todo, sem problema. Sem precisar reaplicar toda hora. Cara, o desempenho fantástico. Que fragrância ótima, gente. Realmente foi uma surpresa, tá? Eu ouvi falar bastante dele. Aí eu falei, mano, eu vou testar esse perfume pra tirar minhas próprias conclusões. O meu já tá chegando, galera. Já comprei um. Vou ter ele na coleção porque eu amei, cara. Aquele perfume pra você sair de casa e falar assim, Nossa, hoje eu não sei que perfume que eu uso. Usa ele, cara. Batata. Ele é aquele perfume que tá lá, naquele cantinho, pra quando você não tem nenhuma ocasião específica, não sabe o que usar, enjoou dos outros. É uma coisa, assim, pra usar de vez em quando. Esse cara, na certa. Ele vai com tudo, galera. Vai com tudo. O bicho é da hora. Top. Azuzinho top, cara. Que fragrância espetacular. Bom, mas é isso, galera. Pra quem assistiu até agora, muito obrigado. Valeu mesmo. Se você gostou do conteúdo aí, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sino. Compartilha aí, tá, galera? Tô no Instagram também. Vou deixar o link aqui na descrição. E muito obrigado aí pra quem viu. E é isso, cara. Deixa o like, se inscreve. Mano, muito obrigado. Valeu mesmo. Só agradecimentos a vocês que me assistem. Vocês são muito importantes. São sempre bem-vindos aqui no meu canal. Beleza? Obrigado, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau.